Eu quero que a Mestre vá lá para a Benítez, 10 minutinhos. É, como você vai poder o compromisso? O que é Deus? Pode sentar mais para frente. Ok. Obrigado, pessoal. Nós, já há algum tempo, estamos conversando essa situação. Hoje a gente quer anunciar oficialmente, né, uma proposição em apoio a Jair Bolsonaro. Com o Jair, nós temos já um trabalho de muito tempo, estou com ele há 20 anos na Câmara dos Deputados. Nós temos a nossa relação de amizade particular, pessoal, nossa. Não é uma questão de hoje, momentânea. Um fato importante para vocês terem também ideia, há quatro anos passados, o Bolsonaro, no Partido Progressista, queria ser candidato ao governo do Jair Bolsonaro a presidente da República. E pediu apoio dos parlamentares naquele momento, né, para que ele tivesse apoio e fosse o candidato para disputar a eleição já em 2014. Quatro deputados federais assinaram para que ele fosse candidato. Eu fui um dos quatro deputados que já naquele momento queria que ele fosse candidato pelo Partido Progressista. O partido acabou não dando espaço para ele, ele acabou mudando de partido e hoje é candidato pelo PSL. Então, a minha relação com ele é de 20 anos, essa posição de apoiamento com ele já não é de hoje, é de muito tempo atrás. Quando candidato ao governo, os partidos que nós acertamos eram o PSL, o Bolsonaro, que eram o Democratas e também o Próximo, feito um acerto com os partidos. Daí, os episódios ocorreram, você sabe, pela última semana, quando a senadora Anamélia acabou indo para a chapa do Alckmin, abriu a vaga ao Senado e o partido acabou decidindo que nós não teríamos então novo candidato. E hoje estamos candidatos ao Senado com a mesma determinação, com a mesma firmeza que nós estávamos naquele momento. Então, hoje estamos candidatos. E internamente a gente discutiu bastante o assunto. O governador Jair Soares, que me orgulho, está ao meu lado. O Irineu é o nosso suplente, um dos nossos suplentes, que está conosco também. Aqui, nossos pré-candidatos. Já deputado Turrinha e os outros pré-candidatos. Tem a posição, a gente consultou as minhas bases. Eu tenho hoje isso aí. É uma posição que eu sou cobrado, onde eu tenho andado. Então, essas bases que eu tenho, já como deputado e depois como candidato ao governo do Estado, essas bases têm nos cobrado uma posição. E você sabe que nós não somos de ficar em cima do muro. Gaúcho tem posição, certo? E gosta de ter posição. É Grêmio, é Colorado, entendeu? Não é de centro, é de direita, é de esquerda. Ok, minha posição é esta. E eu estou resgatando agora uma posição que eu já tinha, inclusive no dia da nossa pré-convenção, quando eu falei, até esta quinta-feira, antes de nós tomarmos a decisão, eu era candidato ao governo do Estado. E a minha base, os prefeitos, vereadores, lideranças, que estavam lá aqui na Assembleia, foi assim uma ovação em cima da minha fala, já concordado, que era a posição do Bolsonaro. Então, a grande parte é Bolsonaro e, por isso, nós hoje estamos confirmando que somos, nosso candidato à presidência é Jair Bolsonaro. O senhor acredita que essa sua posição possa fazer com que o senhor melhore diante das pesquisas? Eu não estou preocupado com as pesquisas. Não é o mesmo. É mantendo a minha coerência de sênior. Eu já pensava assim, já tinha resistências dentro do partido, em cima das minhas posições, entendeu? E é o que acabamos fazendo. Então, eu não estou preocupado com as pesquisas. E não é momentânea, como eu já expliquei, Débora. Eu já há quatro anos era o candidato. O governador Jair Soares, já se manifestou, já abriu esse espaço, nós conversamos com ele, eu passei para ele a minha posição, que eu tinha de administrar dentro de casa, se for dentro de casa, dentro do meu partido, entendeu? Ok. Estamos aí com a posição. Mas eu acho que a gente vai falar sobre os motivos que levaram a... É que eu não estou preocupado com isso, tanto que eu estou apoiando o Jardim Leite, o delegado da Núria. Os votos serão uma consequência, não é a minha preocupação. A minha preocupação é ficar em paz com a minha consciência. O que eu não posso, eu não me remoendo por dentro de uma posição e não conseguir externalizar essa posição, que, casualmente, é o que a minha base me cobra. Entendeu? Posso perder, posso. Posso até perder dentro do meu partido, que eu saiba ter dentro de algum partido coligado, não tem problema nenhum. Isso faz parte do jogo. Se eu vou ganhar, é outra situação. Eu não estou preocupado, nada. Isso vai me alavancar de volta. Então, eu estou no impasse com a minha família, em primeiro lugar, e com meus companheiros partidários, na mesma forma. Candidato, nós estamos ao vivo na rádio Guaíba, Juremir e Taline estão no estúdio. Quais foram os motivos que levaram o senhor a trazer à tona este apoio a Jair Bolsonaro, ao invés da chapa Alckmin Anamélio? Boa tarde, Taline. Boa tarde, Juremir. Desculpe por eu não ter chegado aqui, que é um problema familiar que me tirou. Acontece. Acontece, ok? Mas, as razões, eu já expliquei. Eu já tinha relações, tenho relações com o Jair Bolsonaro de 20 anos. É a nossa relação. Trabalhamos juntos, muitas matérias. Nós votamos juntos. As matérias que ele defendia, os militares, e eu defendia a agricultura, por exemplo, sempre teve essa relação estreita, próxima. Eu já havia me comprometido com ele, ainda quando candidato ao governo do Estado. Depois daquela primeira volta, aquela semana, os fatos mudaram, e acabei assumindo a vaga da senadora Alamélio, mas com a mesma determinação que eu estava, o que é um cargo extremamente importante e honroso para mim, para o Rio Grande, para ser senador da República. Então, nesse momento, eu não conseguiria mais ficar, até o fim da história, na última semana vou declarar. Estou declarando agora, esse fato, tive que fazer uma postura interna para que eu pudesse declarar o meu apoio oficial a Jair Bolsonaro. Agora, deputado, uma aula que ele tem de Ana Amélia Lemos questiona que o dirigido, o PP, ele direcionou cerca de 13 milhões de reais para o senhor realizar esta campanha. E eles estão cobrando aí uma postura efetiva do senhor para realizar este apoio, tanto para a sua candidatura ao Senado, quanto nesta postura ao que em Ana Amélia. Como é que fica esta questão? É uma reivindicação que não é procedente? Primeiro, eu não recebi esse valor do partido. Se alguém falou, mentiu. Não foi esse valor que eu recebi do meu partido. E também já conversei com a direção nacional do partido sobre a minha posição. Círio Nogueira, por exemplo, lá no Rio Grande do Rio e hoje está apoiando o Lula. Mesmo tendo a senadora Ana Amélia como vice-presidente da Chapa do Alco, Círio Nogueira apelo a Lula. Isso está liberado na direção nacional do partido. Então, só para colocar aqui, eu não tenho que estar atrelado em cima dessas posições, porque isso existe. Seguramente, eu não sei outro Estado, mas seguramente poderá haver outras composições também. Não é o partido que marcha unido em cima de uma candidatura só. Então, eu desrespeito a minha posição e o meu respeito da posição deles também. Por fim, para concluir aqui de minha parte que era respeitando os colegas, eu também tive acesso aqui a algumas mensagens dos grupos que defendem a Ana Amélia Lemos. Muitos estão muito descontentes com o senhor, usaram termos que não vou escorrer aqui no ar. O senhor acredita que, com essa racha aqui, bem à tona, o senhor ainda pode alavancar em votos para garantir uma vaga ao Senado, já que o senhor agora estará dando palanque para Bolsonaro aqui em Soluá, hoje? Eu estou muito mais preocupado com a coerência dos meus eleitores que me cobram, os eleitores que votaram Luiz Carlos Reis, deputado federal, os eleitores que já queriam Luiz Carlos Reis, governador do Estado, os eleitores que hoje estão me apoiando para o Senado Federal e que hoje têm que também respeitar essa minha posição. O que eu não podia é ficar intranquilo com a minha consciência, querendo eu uma coisa, muitos da minha base, eu sei, posso até perder, já me referi, lógico, alguns votos eu posso até perder, não tem problema nenhum, isso faz parte do jogo político, entendeu? Então, eu quero manter muito mais a minha coerência em cima dessa posição e é por isso que eu tomei essa posição. Com essa, mantendo essa coerência, o senhor pensa nessa queda de braço interna com a Ana Maria Lemos? Eu nem estou preocupado com queda de braço, para mim não é queda de braço com a senadora Ana Mérida, que eu respeito. Hoje, ela é a melhor parlamentar do Brasil, eu tenho respeito pela senadora Ana Mérida, certo? Então, a posição dela tomou, a símbolo lá atrás, ela quis apoiar a Manuela, ok, a posição dela, certo? A posição que ela possa tomar, é legítima a posição, ela optou, ela tinha uma eleição muito mais fácil para o Senado, achou que pode ajudar mais o Rio Grande, que pode ajudar mais nessa posição, ok, a posição que ela tomou, as razões, ela tem que dizer, não sou eu. Então, nesse sentido, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo, muito à vontade nessa posição que estou adotando nesse momento. O senhor acredita que essa sua posição constrange a chapa do Eduardo Leite? Eu já falei com o Eduardo Leite, eu já falei com o delegado Leite, falei com o presidente do meu partido, Celso Beabra, que eu ia tomar essa posição. Eu já comuniquei com o Celso, já comuniquei com o delegado de novo, e já comuniquei também ao Eduardo Leite, já falei com ele em cima dessa posição. Então, não estou passando por cima de ninguém, estou colocando eles, a minha posição, que eu sou cobrado, eu não posso ficar em cima do mundo. Então, a minha posição é correta e coerente com aquilo que eu penso e que a maioria da minha base também tem. E qual foi a reação deles, principalmente da chapa do Eduardo Leite? O Eduardo aceitou a posição, não reclamou, enfim, nessa posição, eu coloquei ele. Eu tenho dificuldade nesse momento de contrariar minha base eleitoral. Então, por isso, por essa dificuldade, eu estou em paz comigo mesmo, com a minha consciência e com a coerência da grande maioria dos meus eleitores. Eu queria saber, o senhor disse que não conseguia ficar mais tempo, ficando, assim, rustido. Eu queria saber, por que o senhor tomou essa posição só agora? Isso aí, eu já venho trabalhando há mais tempo. Eu já queria ter me posicionado há mais tempo. O Jair Soares, governador, já tomou uma posição, eu podia já ter acompanhado ele. Eu procurei construir isso dentro do partido. Convido as minhas bases. eu disparei o WhatsApp para os prefeitos, para os vereadores, para os presidentes de partido, para a juventude de partido, para as mulheres de partido. Eu fiz consultas. E eu tenho essa manifestação hoje, mais de 80% das consultas que fiz, a minha base me apoia. Entendeu? Bom, eu sei que nem todo mundo vai entender. Tudo bem, posso mudar, posso perder, porque o problema faz parte do jogo político. Nós estamos na política, essa é a coisa. estou tomando a posição. O senhor queria ter uma base maior, uma certeza maior de que seria apoiado de outro lado. Não, isso é normal. Uma agremiação partidária, tem pessoas que pensam diferente. Eu respeito aqueles que pensam diferente de mim, e possam vender para outro lado, sem problema nenhum. E o senhor já comunicou, já falou com a Anamélia, com a chapa do Alckmin sobre essa decisão? Não, com a chapa do Alckmin, não. Eu falei com o Eduardo Leite, falei com o delegado da Anamélia e a chapa que eu estou apoiando aqui no Estado. Hoje, Luiz Carlos Láez, senador, Eduardo Leite, governador, e delegado da Anamélia, vice-governador. É a chapa que eu estou apoiando e Bolsonaro, presidente. Pronto. Se vier o Geraldo Alckmin para cá novamente, o senhor vai participar de algum evento? Ele não vai. Não vou. Se vier o Bolsonaro, estou com ele. O general Morão que deve vir aqui, já estou convidado. Qual é o senhor? Tem datas, nem que seja a minha agenda, posso procurar, já tem algumas agendas, com ele, porque acompanharei com o maior prazer. A gente sempre soube desse racho no partido. São alas distintas que defendem Anamélia, que defendem Bolsonaro, incluindo o caso, que viu até outros candidatos. Houve aí essa decisão, ela foi prolongada durante as convenções. O senhor disse que já queria ter tomado essa decisão antes. Agora, botando esse ponto final, o senhor acredita que pode pavimentar essa estrada do senhor para garantir uma vaga ao Senado? Eu trabalho desde o início. Quando eu larguei de ser candidato ao governo do Estado e ao Brasil, abraço com a mesma convicção, com a mesma determinação. E ajudar o que muda com o governador e quero agora ajudar o que muda com o senador e ter condições de fazer. sobre os valores que eu reportei de 13 milhões, essas são contas do próprio PP, quando o senhor disse que não era. 2 milhões. Dois. A partir de me deu 2 milhões, não é 3. Questionam também a possibilidade do senhor ter garantido durante essa postura a possibilidade de ter 70% do espaço da propaganda eleitoral e o outro postulante da chapa, o Mário Beto, 30%. Estamos muito contentes com isso. Gostaria de tentar equalizar essa conta após a decisão do senhor. Como é que dá para a gente... Para colocar para vocês, quando foi ter um documento assinado pelos partidos que achar a proporção entre Luiz Carlos Reis e Mário Beto era 80 a 20. Isso foi negociado e acertado e assinado. Eu, espontaneamente, ia dar em mão de 10% do Mário Beto. Então, o tempo que nós... Obrigado, meu irmão. E prestigiar nesse momento o horário de vermelho. Obrigado. Isso eu acabei negociando e aceitando. Conversei com a deputada Anny Ortiz e com os parceiros do PPS e, num gesto meu, conversei com o próprio Mário Beto, conversamos e acertamos. O que seria 10% mais do que eu. Acertei. O partido, não fui eu que acertei. O partido acertou na coligação. O tempo era 80 a 20. 80 para mim e 20 para ele. E eu acabei aceitando 30, 170. Quando o candidato Glamert disse que é uma decisão corajosa que o senhor tomou hoje, o senhor citou no passado o apoio de Ana Amélia a Manuela D'Águila também, prefeitos progressistas já apoiaram o Lula em eleições passadas. Essa é a decisão mais difícil de ser tomada dentro das aulas distintas do PP da Uixa. Você reconhece isso? Eu acho que não só o partido, mas qualquer partido tem essas correções. O PMDB enfrenta esses problemas, o PSDB enfrenta esses problemas, o PT, qualquer partido enfrenta esses problemas. O senhor faz parte dentro da nossa família, e também a esposa, e os meus filhos, cada vez pensam diferente, faz parte. Na família faz assim, o partido da mesma forma. A gente vê que a família é muito linda e aí eles sempre estão junto com o senhor. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais o papel da sua família nessas suas escolhas. A família, já desde o início, tinha essa posição. Respeitaram a minha posição enquanto eu ia administrando esse problema interno, partidariamente, até que chevemos dessa situação. A família sentava com a gente. O senhor disse que já comunicou o Eduardo Leite se a pretende comentar a Anamélia também, provavelmente, ela vai ficar se vendo doendo a imprensa? Não posso ligar para ela. Não liguei, porque hoje eu tinha gravações, que tinham, estar na mesa na federação, ainda não almocei, coisa ali, atropelada. Falei com o Eduardo hoje de manhã, falei com o Hanover, ok, com isso eu já falei, falo com o Hanover, não tem problema. O senhor teme algum boicote das próprias, o próprio grupo eleitoral que estava apoiando o Eduardo Leite, apoiando o Geraldo Alckmin, começar a boicotar um pouco a sua campanha? Tem para que vai dizer, enfrento sempre o remanerismo. O que o senhor ativa do incidente envolvendo o Bolsonaro, se houver uma carta, o deputado? Lamentável. Com ele, ou com qualquer candidato. Lamentável, isso não tem, esteja com ele, durante um processo, lamentável, a pessoa que fez isso. Eu não gostei que para nenhum candidato ele se o conheça. O vice dele, o general Mourão, entrou na justiça para ser o candidato a participar dos debates, uma vez que o presidenciável está passando por uma recuperação cirúrgica. Ele disse que também tinha alguma exposição demasiada deste episódio, que deve ser uma página virada, para voltar à corrida eleitoral que o senhor acha dessa questão. Acho que eles estão explorando essa questão, ela deve ser abordada como? Acho que ele tem direito de preparar também, é candidato a vice, porque eu, o meu suplente, ele tem participado de vários eventos, quando eu não posso, a Rodrigo, que é outra suplente, tem que participar de eventos, a gente não pode fazer isso. Logicamente, o general Mourão, que tem o direito, sempre, afinal, nesse momento, ele é o cara, como assim, o Bolsonaro está hospitalizado, não tem condições de participar, mas tem todas as condições de participar, elevadas. Parece que na disponível o senhor cumpriu a agenda com ele, inclusive, posou com fotos ao lado de Bolsonaro, parece que o recado estava bem claro, mas aí teve que o senhor vira a tona para tornar cristalina essa decisão, é isso? Não, eu já expliquei para vocês, eu tinha que administrar essa posição, eu fui administrando, cheguei a um consenso. Ok? Ok. Obrigado, gente. Obrigado.